Nesses três anos, em algum momento, alguém do Santa Cruz fez uma ligação, entrou em contato com vocês? Não, não, não. Nunca, ninguém do Santa Cruz. Eu estava muito aperreado, realmente eu fiquei numa situação muito difícil, eu não sabia nem o que fazer. E escutei que o Santa Cruz iria procurar a família, porque era um momento de comoção, mas até hoje nunca vi ninguém do Santa Cruz. Nenhuma ligação? Não, ninguém, eu não tive nenhum contato com o pessoal do Santa Cruz até hoje. Aí saiu a sentença, né, para ele pagar a indenização e até hoje, estou esperando, estou esperando, até hoje eu não tive contato com nenhum com o pessoal do Santa Cruz até agora. Não recebeu um centavo do clube? Eu não recebi um centavo. Tudo, passei esses três anos, gastando, tudo que, procurando médico, para a mãe de Paulo Ricardo, que ela ficou muito tempo dependendo de remédio, que ela até hoje é doente. Ela até hoje é doente, que ela não ficou curada. Santa Cruz, Federação Pernambucana, CBF, nada. E outra coisa que eu queria falar também é que o torcedor, quando entra, quando entra no estádio de futebol, ele é revistado, ele não pode entrar com um copo descartável. Se ele jogar um copo descartável numa bandeirinha, num juiz, tem punição. E meu filho foi morto aqui, saiu dele daqui o cadáver e até hoje ninguém resolveu nada. Não recebeu um centavo? Um centavo eu não recebi. De nenhum dos três? De nenhum dos três a entidade, nada, nada, nada. Essa dor que eu sinto, é uma dor que você nunca imaginava que eu ia ter uma dor dessa. É uma dor que é eterna. Essa dor, para mim, ele, no meu coração, nunca vai sair. Acompanhei tudo. Eu, no dia do julgamento, eu estava lá, os assassinos foram punidos, foram condenados. O clube, a instituição da Santa Cruz, tem que ser punido também. Se ele tinha acesso, ele entrou no estádio, pegou duas bacias sanitárias, entrou, cometeu um crime, voltou e ainda voltou para procurar as câmeras, para não deixar nenhum vestígio dele, né? Agora é a vez de Santa Cruz, que eles têm que pagar e tem que dirilizar a família. Paulo Ricardo tinha 26 anos, tinha o futuro todo pela frente. Um menino jovem, bonito, trabalhador e perdeu a vida. Se ele perdeu a vida dessa maneira, vai ter que ter punição.